Fala galera do nosso canal, hoje dica para vocês destruírem no treino de peito, mais precisamente porção superior, muita gente estava me pedindo isso aqui, Pacho, dica para superior de peito, então hoje veio a dica para superior de peito e antes de começar, vocês estão ligados, já conhece? Linha Monster da Probiótica, então para quem quer aquela suplementação mais pesada, aquela proteína ainda mais enriquecida, mais concentrada, com mais BCAA por dose, a gente acabou de lançar na Probiótica a linha Monster e a gente tem três sabores de whey, com proteína isolada e proteína concentrada, vale a pena você entrar no site Probiótica, conferir a linha Monster e na hora da compra, me dá aquela moral, fortalece o canal e utiliza o cupom Pacho, Então bora lá para o treino, olha só, tem um cross, um monte de halter aqui, é o seguinte, esse aqui eu vou sugerir que vocês coloquem como segundo exercício do treino, tá? Então vocês podem começar em um exercício inclinado também, mas que vocês priorizem a progressão de carga, então pode ser um supino inclinado com halter, um supino inclinado na barra, um supino em uma máquina hammer inclinada, se você tiver uma máquina dessa na sua academia, intervalos maiores, progrede carga, até chegar numa carga boa, faz aquela última série para arrebentar, daria para jogar um drop e encerrou o primeiro exercício, já vai sair com o peitoral lá no alto. E depois nosso segundo exercício, essa dica aqui, que isso aqui é para arrebentar com o peitoral. Então vai ser o que? Um trissete, vocês vão precisar de um cross, ali já está ajustado, um halter para fazer supino e um halter para fazer crucifixo. Nesse cross, como ele é um cross menorzinho, o Matheus vai fazer o supino no cabo, se vocês estiverem na academia de vocês, aquele cross maior, vocês podem daí fazer nele, aí vocês fazem o crucifixo no cabo, com bom pico de contração, tá? Então dependendo, algumas academias vão ter só esse cross, algumas só o cross maior, se você não tiver esse, faz o crucifixo no cabo daí. Vamos lá, Matheus? Vamos lá. Então, ó, supinão no cabo, como está no cabo, vai permitir que ele faça o movimento até o final, pode deixar alongar um pouquinho mais, sobe e aperte esse peito. Uma carga para vocês falharem perto de 10, 15 movimentos no máximo. Boa. E vão em cada exercício até a próxima falha, tá? Isso é importante. O Matheus, esquece esse peito, peito alto, escapulou para trás, quero mais 5 movimentos. Alonga e fecha. Mais dois. Mais uma. Aí. Guardou. 20 quilos. E continua supindo também, agora com o alter. Só um pouquinho, Matheus. E ó. Ó. Desguntei um grauzinho o banco. Vai, Matheus. Então, a ideia é de ir mudando essa angulação para ter ações diferentes. Deixa alongar. Alonga mais, Matheus. Forte a subida. Boa. Pode fechar um pouquinho mais. Volta. Alonga. Fecha. Fecha. Alonga. Vai lá embaixo. Puxa. Matheus. Quatro movimentos, hein? Vai. Bora com o peito alto. Ih, tá fácil, Matheus. Vamos? Dá três ainda. Dá três ainda. Um. Bora. Duas. Mais uma. Boa. Matheus, puxa o banco um pouquinho para frente. Senão ele vai bater aqui, ó. Só puxa o banco um pouquinho para frente. Aí. Peguei mais um angulozinho. Vai, Matheus. Bora. Dez quilos. Faz aquele arco grande na lombar. Peito lá para o alto. Crucifixo agora. Crucifixo. É. Abre. Eu quero que você feche aqui em cima, Matheus. Isso. Aqui como está no altera, agora a gente não fecha tudo. Bora. Isso. Aqui em cima. Vem. Boa. Alonga. Alongou. Abriu bem. Cinco movimentos, Matheus. Um. Duas. Ombro, ombro. Cresce o peito. Bora. Aqui, Matheus. Aqui, ó. Mais uma. Boa. E aí, conta para a galera como que ficou o peito. Só uma série. Um pump. Primeira série. Bem feito. Esquece. O pump vem, certeiro, no local, onde precisa ser. Tem a circulação de sangue. O seguinte, ó. Aqui essa carga ainda ficou tranquila, né? Se a gente fosse fazer o treino para valer, eu colocaria provavelmente mais uma ou duas pedrinhas. Aqui, pular para uns 24 quilos. E o crucifixo, daí, acho que como vai ser o último, ele vai ir mais a falha, vai chegar mais perto da falha, ficaria legal. Então, eu tenho essa ideia, para vocês não sobrarem nenhum, né? A ideia é que vocês cheguem bem perto da falha em cada exercício. E daí, o que eu vou orientar? Três séries boas, né? Três séries com a carga bem encaixada. Fazendo esse 3-7. Intervalo aqui, vocês podem deixar. Ele dá uma recuperação. Um minuto e meio, dois minutinhos. E daí, tá ok. Aí, tá zerado. Três séries dessa. Como um segundo exercício do treino de dia, você tem certeza que vai dar aquele grau na peitoral, no superior de peito. Faz isso por quatro semanas e depois comenta aqui no canal o que vocês acharam. Tenho certeza que quatro treinos aí, vocês já vão conseguir ver uma boa diferença em superior de peitoral. Então, se você gostou desse vídeo, coloque essas dicas em prática. Depois, vem aqui me contar e deixa aqui no canal. Sugere para mim os próximos vídeos que eu vou estar trazendo para vocês. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí